Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins aqui no canal Resistência Contemporânea. Já quero pedir o teu apoio. Inscreva-se no canal, dê um gostei, compartilhe os nossos vídeos. Tranquilo, tranquila? Deixa eu fazer uma pergunta para você, trabalhador e trabalhadora. Quem comete um crime é um criminoso. O cara que assalta um banco, está cometendo um crime, é um criminoso. Pois bem, o Moro, de forma ilegal, portanto fora da lei, contra a lei e o pior, usando sua condição de juiz, grampiou o telefone dos advogados do Lula. Saiu ontem na Folha de São Paulo. Portanto, Moro é um criminoso. Moro é um criminoso, cometeu um crime. Ou não? Moro, eu tenho dito aqui mais de uma vez nesse canal, usou o cargo dele de forma ilegal, contra tudo que defende o papel, que deveria ser imparcial, importante, fundamental, dentro da lei de um juiz. Ele foi contra, ele foi, ele agiu de forma criminosa durante o tempo inteiro, nesse processo contra Luiz Inácio Lula da Silva. É só você observar. E esse grampo, que saiu ontem, na Folha de São Paulo, uma matéria, mostra claramente isso. Eu vou ler rapidamente a nota, para a gente terminar o nosso vídeo, para a gente poder conversá-la no canal, de forma educada, sem xingamentos. Tá bom? É criminosa e atenta contra as mais básicas conquistas da civilização, a espionagem dos advogados do ex-presidente Lula, por parte do ex-juiz Sérgio Moura, procuradores e policiais federais da Lava Jato. Os gravíssimos fatos revelados ontem, pela Folha de São Paulo, mostram que as conversas telefônicas entre os advogados de Lula, foram grampeadas ilegalmente e monitoradas em tempo real, por aqueles que o acusaram e julgaram. Pelo menos 14 horas de conversas foram analisadas por agentes da Polícia Federal, de acordo com o jornal. O grampo autorizado por Moura, violou frontalmente o artigo 7º do Estatuto da Atfocacia, que garante a inviolabilidade da correspondência e das comunicações telefônicas de advogados no exercício da defesa. A conduta do ex-juiz foi repreendida ainda em 2016 pelo ministro Teori Zavascki, ocasião em que Moura alegou ter cometido, entre aspas, um equívoco. Agindo com absoluta má fé e desobedecendo decisão do Supremo, Moura deixou de destruir as gravações conforme determinado, e sabe-se agora que serviram a uma condenação ilegal e injusta. A utilização de informações obtidas ilegalmente sobre a estratégia da defesa deve produzir, na vigência dos Estados de Direito Democrático, a anulação do processo contra a Moura, que está preso sem ter cometido nenhum crime. As ações criminosas do ex-juiz, dos procuradores e policiais da Lava Jato, deveriam ter sido objeto de sanções disciplinares e penais. Estes agentes do Estado, no entanto, foram premiados com altos cargos do serviço público, o que demonstra a utilização política e eleitoral da Lava Jato. Os graves fatos revelados hoje, que foi no dia de ontem, em matéria do jornal Folha de São Paulo, somam-se à lista de arbitrariedades e violações cometidas por Moura e pela Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, conduções coercitivas contrárias à lei, prisões sem fundamento, benefício a criminosos com objetivos políticos, o grampo da então Presidente da República Dilma Rousseff e tantas outras aberrações. O Brasil e o mundo já sabem o suficiente para exigir a anulação do processo contra a Lula e o julgamento dos crimes cometidos contra a sua liberdade. A história ainda vai revelar muito mais sobre esse vergonhoso capítulo que vivemos. Caro trabalhador e trabalhadora, para encerrarmos, as ações criminosas do ex-juiz não são apenas equívocos, como ele chamou, são crimes, crimes, e Moura precisa, deveria, deve ser punido, punido. Ele não pode nem exercer o cargo do Ministro da Justiça. Vamos debatê-la no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.